Olá, sejam muito bem-vindos. Depois de um período reapresentando as reportagens que foram destaque aqui no programa, o Rio Grande Rural está de volta com reportagens inéditas para você. Veja nessa edição. Aqui no município de Vale Verde, um programa está incentivando o consumo de produtos direto do produtor, com esse vale aqui conhecido como Vale-Feira. Estratégias de manejo garantem pasto todo ano e facilitam a integração lavoura-pecuária. Expo Direto Cotrijal 2023, Emater se prepara para a maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina em Não Me Toque. E de lá vamos ver algumas dicas e sugestões de uso de plantas do Horto de Plantas Bioativas na Expo Direto Cotrijal 2023. E as receitas que serão destaque na Cozinha Show. No município de Vale Verde, um projeto está incentivando o consumo de produtos produzidos pelos agricultores do município. É o Vale-Feira. Com esse vale, agricultores e consumidores estão sendo beneficiados. Confira. Rosane vai à feira toda semana. Como de costume, o pão de milho que não pode faltar e a cuca de framboesa. Ela é uma das beneficiárias do Vale-Feira, um programa municipal instituído no município em 2015, que vem fortalecendo a agricultura familiar do município. Olha, para nós é muito bom ter as coisas da feira, da agricultura daqui. Muito bom. Se não fosse o Vale-Feira, a gente teria poucos clientes mesmo. Esse é um programa municipal instituído no ano de 2015, o qual a gente está mantendo, pela sua importância, principalmente para o município de Vale Verde, que é um município pequeno, onde nós temos em torno de 88% do retorno do SMS vem do setor primário. Então, esse programa vem a fortalecer a agricultura familiar. Ele leva para os nossos feirantes, que são agricultores familiares, o incentivo do Vale-Feira. Todos os funcionários da prefeitura recebem, inclusive cargos comissionados, e eles podem trocar somente aqui na feira. Por que somente aqui? Isso é um incentivo para a feira e para que os nossos feirantes também tenham um ganho a mais e com esse recurso consigam qualificar e melhorar a sua propriedade rural. Foi uma proposta até da nossa colega Letícia, então na época que trabalhava aqui, Letícia Meiresse, que hoje está em Fazenda Vila Nova, ela que trouxe a ideia do Vale-Feira. A prefeitura aceitou a ideia, achou interessante e aí foi implementada a lei do Vale-Feira de 2015. Então, essa lei beneficia agricultores familiares, que são os que podem vender aqui, tem que ter então o documento DAP, a Declaração de Agricultor Familiar. E ela veio ao encontro, então, ao que tanto se fala atualmente, que é a questão da soberania alimentar e qualidade alimentar também. Então, ela beneficiou os produtores, no caso do município, beneficiou o consumidor, então, que tem mais alternativa alimentar, mais diversidade para adquirir produtos frescos produzidos localmente. E a questão ambiental também, que é produtos produzidos localmente, que fala tanto hoje nas cadeias curtas. E veio se somar, então, a políticas públicas, estaduais, federais, que convergem para que a gente tenha uma melhoria, então, na produção. Vocês perceberam que houve um aumento de movimento aqui de vendas depois da implantação do Vale-Feira? Hoje eu diria assim, para a continuidade da feira, é quase que essencial a continuidade desse programa, então, do Vale-Feira. Senão, acho que a feira não sobrevive nos dias atuais sem o programa. Cada servidor municipal recebe R$ 30,00 por mês para ser trocado por produtos da Feira de Produtos Rurais e Artesanais, realizada no município de Vale-Verde, há quase 11 anos. O Vale-Feira, desde que foi implantado no município, vem evoluindo cada ano mais. É um incentivo para o agricultor vender o produto aqui na feira, a comunidade comprar, funcionaliza o público também, adquirir o produto aqui, produto de qualidade, que eles produzem. Incentivo, né, para o consumidor ter essa compra, esse contato direto com o produtor, e o produtor local aqui do município. É, isso é importante, é o produtor daqui, né, eles produzem, vendem aqui, tem o espaço que a prefeitura cedeu, foi construído lá em 2012, esse espaço, e hoje eles estão ocupando, e da onde também que vem bastante o funcionalismo público comprar, sabe que é um produto de qualidade, e também a comunidade em geral aqui também. Seu Paulino é um dos feirantes que vem toda semana vender seus produtos. E como é que está a feira aí, seu Paulino, com o Vale-Feira? Tá bom. Aumentou as vendas do Vale? É, um pouco aumentou. Aumentou o movimento? Foi criado uns tickets de 10 reais cada, e cada funcionário da prefeitura e da Câmara de Vereadores recebem esses tickets. Os da prefeitura hoje o valor continua de 30 reais, na Câmara de Vereadores já está em 50 reais por funcionário, se bem que eles têm também menos funcionário, né, e esse vale pode ser trocado em qualquer uma das bancas aqui da feira, por trocar, na verdade, não, adquirir produto com esse vale. Supondo que a pessoa venha adquirir um produto que custe 5 reais, ela vai receber o troco em outra, uma moeda da feira, digamos que assim, que é o vale troco da feira, que de certa forma faz com que ela volte de novo na feira para comprar. Porque se fosse fornecer esse troco em dinheiro, ele poderia gastar em outro local, né. Assim, com o troco do Vale-Feira, faz com que todo o dinheiro do Vale-Feira circule na feira. Esse é o troco do Vale-Feira, então? É, vamos dizer, a pessoa compra para 8 reais, mais ou menos ganha 2 e troca. E no outro dia pode vir aqui, na outra semana? Esse aqui é valido sempre, né. Eles são novos na feira, trabalham na agroindústria de ovos com produção de 320 ovos por dia. Começaram em dezembro aqui nessa feira e o movimento já foi aprovado. Já foi todos os ovos, esse aqui está só reservado, guardado já. Já está garantida a venda. Já está garantida a venda. O que você está achando aí de usar o Vale-Feira aqui, nessa feira aqui do produtor? Ah, é muito bom isso aí. Está bem bom. O pessoal gosta de vir aqui comprar. Depois do intervalo, estratégias de manejo garantem pasto todo ano e facilitam a integração lavoura-pecuária. A gente já volta. A Embrapa trabalha com diversas estratégias para ofertar alimentação de qualidade para os animais ao longo de todo o ano. O investimento em diversidade de pastagens, somado à presença dos animais no campo, garante melhoria do solo e do sistema como um todo, beneficiando as lavouras que poderão ser cultivadas posteriormente na mesma área. Será que as pastagens que alimentam o gado e até mesmo a presença no campo dos animais têm relação com lavouras de arroz, soja, milho? Aparentemente, são duas atividades distintas e separadas, mas que, na verdade, estão totalmente conectadas. Para produzir bem, um produtor precisa ser multissafra. Isso quer dizer que não dá mais para investir numa atividade só. Uma possibilidade é diversificar os cultivos. Ou investir na pecuária, que também traz ganhos para todo o sistema. A gente sabe que a pastagem, o animal, ele extrai muito menos nutrientes do solo do que as lavouras. A exportação de nutrientes da lavoura é muito maior. Então, quando se trabalha com o componente animal, é possível, por exemplo, se fazer adubação de sistemas, onde se aduba a pastagem. Essa pastagem produz mais, mas praticamente 90% do nutriente colocado, ele permanece nas áreas durante o ciclo da lavoura. Também permite uma receita mais dentro da propriedade, que permite o produtor tomar a decisão, em função das oscilações de mercado, de fazer a comercialização desses produtos. O Jorge é zootecnista e pesquisa o desempenho animal há mais de 20 anos. Até 2025, ele está trabalhando num projeto para avaliar o desempenho dessa raça. O Angus é bem adaptado ao sul do Brasil e está presente em 80% da pecuária da região. O objetivo é obter dados representativos dos animais que os produtores usam. Nós temos como meta a formação de um núcleo Angus, em torno de 150 vacas em idade reprodutiva. Nós fazemos acasalamento absorvente da raça charolês. Nós estamos gerando dados de desempenho dos intermediários. Nós estamos validando protocolos de quimiproflaxia para a tristeza parasitária bovina. Uma outra atividade é a biofortificação da carne, pelo uso de coprodutos disponíveis regionalmente, aqui principalmente na região sul do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos potencial de suplementar esses animais, suplementação em pastagem ou em confinamento, aumentando a concentração de moléculas bioativas e de substâncias nutracêuticas na carne. A ideia é utilizar essa genética bovina na integração dos sistemas regionais. E as pastagens são a base para alimentar e promover ganho de peso dos rebanhos, além de beneficiar o solo. E para garantir alimento, a pesquisa trabalha de forma estratégica, com planejamento a partir de uma coleção de espécies forrageiras. Em meio a tanto verde, às vezes, fica difícil saber a diferença para um olhar menos treinado. Gramíneas ou leguminosas, plantas de verão ou de inverno, de ciclo curto ou de ciclo mais longo, perenes ou anuais. Tudo isso o produtor precisa levar em consideração na hora de escolher o que plantar. E ainda precisa levar em conta as características de cada propriedade. A gente gostaria de ter uma receita, que a gente pudesse imprimir, cada produtor que chegasse aqui, diz assim, olha, siga essa receita que o bolo vai ficar bom. Na prática não é assim. Cada produtor tem que entender a sua propriedade. Desse momento em diante, sim, aí ele pode montar a sua receita. Ele pode chegar no final e dizer assim, bom, na minha propriedade, se eu tiver essa cultivar e aquela cultivar, eu consigo fechar o meu planejamento forrageiro para o ano. O conceito-chave é diversidade, com o uso de espécies que complementem as características uma da outra. O Daniel trabalha no desenvolvimento de novas pastagens. De forma geral, o foco é produtividade e qualidade. Mas os objetivos variam para cada espécie. Plantas perenes precisam ser mais persistentes para produzirem em períodos de escassez. No caso das anuais, a meta são ciclos diferentes para possibilitar combinações. E a flexibilidade de manejo também é importante. E nesse mesmo sistema aqui nós temos ainda presente o trevo branco, que é uma leguminosa. Nós temos um ambiente que no inverno é frio, que no verão é quente. Então isso exige e, por outro lado, nos oportuniza de trabalhar com espécies muito diferentes entre si. Essas espécies diferentes têm essas diferenças marcadas em produção de forragem, na qualidade, no ciclo, no sistema radicular. Então, quando a gente consegue aproveitar um pouco essa diversidade que as próprias espécies já têm, a gente incorpora a diversidade no sistema. Além dos benefícios já conhecidos da rotação e do cultivo das plantas de cobertura, como romper ciclos de pragas e doenças, por exemplo, cada espécie pode contribuir de forma específica ao sistema. Leguminosas, por exemplo, que fixam nitrogênio do ar, ajudam inclusive a reduzir os custos de adubação. Já se tem comprovação de que esse nitrogênio aportado pela leguminosa, ele ajuda na questão da formação da matéria orgânica, a incorporação de carbono no sol de maneira muito mais eficiente. Então, pegando esse benefício da leguminosa, se a gente agrega isso, uma gramínea, que normalmente tem maior produção de forragem, permite a gente trabalhar com cargas animais mais elevadas e ter uma produtividade da pecuária mais elevada, a gente também agrega essa vantagem que a gramínea tem de ter sistemas radiculares, principalmente as de verão, sistemas radiculares mais profundos e que ajudam muito a agregar e romper zonas mais adensadas do solo e estruturar esse solo com sistemas radiculares bastante eficientes. Só que ter pasto todo ano não é fácil. Em regiões com alternância de estações, um dos principais problemas são os vazios forrageiros, quando uma espécie já terminou seu ciclo e a outra ainda nem começou. Por isso, a pesquisa desenvolveu estratégias que garantem a distribuição de pasto ao longo do ano. Trabalhar um conjunto maior de espécies, procurar não trabalhar com poucas cultivais ou poucas espécies, e adquirir semente de boa qualidade e usar maneiras e ferramentas que já estão disponíveis para que a gente possa sobressemear uma espécie, uma pastagem nova, enquanto outra pastagem ainda está presente, além de, através do conhecimento das características das diferentes cultivais, montar cadeias forrageiras que permitam qualificar, então, tanto a distribuição da produção de forragem, quanto a distribuição da qualidade dessa forragem ao longo do ano. A gente tem que ter clareza de que, se a gente quiser ter o componente pecuário, o produtor tem que reservar uma área para garantir esse volumoso. E aí, indiscutivelmente, ele tem que ter uma área da propriedade com pastagem perene, desde um campo nativo melhorado até a introdução de uma pastagem exótica. Com isso, ele vai garantir uma alta lotação, ele vai conseguir colocar muitos animais em uma pequena área, garantindo, naqueles períodos de transição, que os animais possam ter esse volumoso de qualidade e em quantidade. Todas essas práticas trazem benefícios, mas dão trabalho. Para Daniel, desenvolver novos produtos é a parte mais fácil. O principal desafio é fazer com que o produtor conheça as características de cada cultivar e aplique na propriedade. Quanto maior a diversidade, maior a complexidade do manejo. Obviamente, é muito mais fácil a gente manejar uma pastagem monoespecífica, de uma única espécie, de uma única cultivar. Quando a gente trabalha diferentes cultivares, a gente tem que respeitar a questão do tipo, das necessidades, das exigências de cada uma das espécies. Se a gente tem o conhecimento, a gente direciona essa produção, essa produtividade para aquilo que a gente mais precisa. A pastagem cultivada entra como transição entre o gado e culturas como arroz e soja. O recomendado são dois anos de pasto para cada quatro de lavoura. E o pastejo também pode ser em campo nativo. Mas não é porque o pasto já está crescendo naturalmente por aqui que ele não precisa de atenção. Numa área como esta, existem mais de 200 espécies de interesse forrageiro. Cuidar bem deste pasto garante estabilidade de produção em períodos quando a pastagem cultivada ainda não está pronta para uso. Precisa de áreas de escape justamente para fechar aqueles vazios forrageiros que acontecem normalmente no outono e na primavera. Quando ele sai da cultura de verão para uma pastagem de inverno ou quando se encerra o ciclo da pastagem de inverno e está sendo implantada uma lavoura de verão. Um grande trunfo que existe na região sul do Brasil é o campo nativo. E essas práticas que se utilizam de controle de plantas indesejáveis e de agregação de espécies de melhor qualidade, sobretudo em espécies de inverno, como o azevém e leguminosas como os trevos e cornichão, eles aumentam a estabilidade produtiva do sistema, eles melhoram a qualidade e a produção de forragem do sistema ao longo do ano e eles permitem uma oferta de forragem praticamente durante 10 ou 11 meses ao longo do ano. A integração das pastagens e da pecuária já é realidade nos sistemas produtivos de terras baixas. Há três anos, a abertura da colheita do arroz dedica espaço ao tema no evento. Na 33ª edição, realizada em fevereiro na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, Sul Gaúcho, a Embrapa apresentou mais de 20 cultivares e diferentes estratégias para ajudar o produtor a investir nesta integração. E veja a seguir, Expo Direto Cotrijal 2023. Emater se prepara para a maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina em Não-Mitoque. E a Expo Agro Afubra, que será realizada de 21 a 24 de março em Rio Pardo. A Embater se prepara para duas grandes e importantes feiras que serão realizadas agora no mês de março. Veja os preparativos para a Expo Agro Afubra, que será realizada de 21 a 24 de março em Rio Pardo. O espaço Casa da Embater na Expo Agro Afubra 2023, na sua 21ª edição, traz como tema água, fonte de vida essencial para a produção de alimentos. Serão 20 parcelas temáticas para melhor receber o nosso público, onde a gente visa aqui trabalhar três eixos, o eixo ambiental, social e econômico, visando garantir renda para os nossos agricultores e a permanência do nosso jovem no meio rural. Então venha nos visitar, que vocês vão poder levar para as suas propriedades e tecnologias adaptadas à sua realidade. Aguardamos todos vocês de 21 a 24 de março aqui no nosso espaço. Então venha nos visitar. O espaço da Embater Ascar na Expo Direto Cotrijal é destaque na maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina. De 6 a 10 de março em Namitoc, mais de 260 mil visitantes irão ter nesse local acesso à tecnologia e inovação voltados para a agricultura familiar. A instituição traz como tema central extensão rural, conhecimentos que geram resultados. E a preparação dos extensionistas da Embater está a mil. Confira! Olá! Nós somos a equipe do Horto de Plantas Bioativas. e estamos aqui para convidar você para participar da Expo Direto Cotrijal, que acontece de 6 a 10 de março de 2023, em Namitoc. Vamos trabalhar com as plantas medicinais que têm ação sobre a pele. Teremos oficinas, visitas guiadas, rodas de conversa e produção e distribuição de mudas. A pele é o maior e mais pesado órgão do corpo humano. Muitas plantas medicinais têm ação direta sobre a pele e pode ser utilizada para hematomas, alergias, picadas de insetos, com ação cicatrizante e anti-inflamatória. E os benefícios das plantas medicinais é o tema do Horto de Plantas Bioativas da Embater na Expo Direto Cotrijal 2023. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Cordia verbenacea, também conhecida como erva baleira ou baleeira. A baleeira é um arbusto perene, muito ramificado, que pode chegar de 1,5m a 3m de altura. As suas folhas são de coloração verde escura e com margens dentadas. As suas flores são pequenas e dispostas em terminais. A propagação da baleeira pode se dar através das sementes ou produção destaquia a partir de ramos novos. Da erva baleeira, utilizamos as suas folhas, que têm princípios ativos como óleos essenciais e flavonoides, os quais são utilizados pelo seu poder anti-inflamatório, cicatrizante e também utilizado para dores musculares. Dela, podemos fazer infusão, podemos fazer a tintura e também podemos elaborar uma pomada e um gel. Para fazermos a infusão, utilizamos 3 gramas de planta seca, o equivalente a 2 colheres de sopa de folha seca. adicionando ainda 150 ml de água fervente. Tampamos e para fazermos esta infusão, ela precisa ficar descansando em torno de 5 minutos. Quando a função da erva baleeira na compressa é a função relaxante, usamos uma compressa quente. Quando a função é trauma ou hematoma, usamos a compressa de erva baleeira a frio. Uma outra forma de utilizarmos os benefícios da folha de baleeira é transformarmos ela em tintura. Para elaborarmos a tintura, utilizamos 100 gramas de planta seca em 1 litro de álcool de cereais 70%. Para esta receita, utilizaremos 10 gramas de planta seca em 100 ml de álcool de cereal. Após misturarmos a planta com o álcool de cereais, é importante que se faça o isolamento da luz. e se etiquete e se deixe macerar esta mistura mexendo diariamente durante 21 dias. Após 21 dias, é importante que esta tintura seja coada e seja armazenada em vidro âmbar para que possa ter a sua validade garantida por um ano. Também, podemos elaborar um gel massageador utilizado para traumas, hematomas e dores musculares. Para elaborarmos este gel massageador, usamos 100 gramas de gel e 10 ml de tintura de baleeira. Homogeneizamos e está pronto para uso deste gel massageador. Para mais informações, procure o escritório da Imater da sua cidade. Se você se interessou pelo tema, visite o Espaço do Horto das Plantas Bioativas na Expo Direto Cotrijal 2023. Olá, estamos aqui para falar sobre a Calêndula, Calêndula Oficinares. Sônia, qual é a utilização da Calêndula? A Calêndula, como a colega falou, é uma planta medicinal. Ela é utilizada para várias inflamações de pele, como eczemas, como acnes, feridas, micoses, também para baixaduras. Ela é uma planta que é de fácil propagação. Ela gosta de estar exposta ao sol e a sua multiplicação é através de sementes diretamente no sol. também gosta de umidade. E o período de floração é no período da primavera até início do verão. Mas também, além de ela ser uma planta medicinal muito utilizada como antialérgica, cicatrizante, ela é anti-inflamatória, também ela é uma planta ornamental. Ela é muito bonita, ela tem várias colorações, mais amarelada, mais laranja, vários tamanhos das suas flores. Ela pode ser utilizada em vasos em jardinagem também. E também na alimentação para decorar pratos. Mas, além disso, ela tem várias formas de uso. Conta um pouquinho para nós, Dia. Isso. A calêndula pode ser utilizada na forma de infusão. Aqui, temos um preparo de uma infusão onde colocamos uma colher de pétalas de calêndula com uma xícara de água fervente. Tapamos com um pires e deixamos em repouso por cerca de cinco minutos. Logo após, a esse tempo, a gente escorre o vapor e está pronto para consumir a infusão de calêndula. É muito indicada para alergia a essa forma de infusão. Alertamos para quem é gestante o não consumo da infusão de calêndula. Outra maneira também é a tintura de calêndula feita através do álcool de cereal. Também temos o preparo de sabonetes muito utilizados para a questão da pele. E uma outra forma de utilizar a calêndula é a pomada de gordura animal, ou seja, pomada de calêndula com banha de porco, onde a gente vai mostrar para vocês como é feito esse preparo. Vamos iniciar o preparo da pomada de calêndula. vamos utilizar uma xícara de banha de porco. Caso queiram substituir essa gordura por óleo de coco, azeite de oliva ou vaselina, pode ser realizada a substituição na mesma quantidade também. Vamos levar ao fogo. Agora, vamos inserir as pétalas de calêndula de calêndula, você pode utilizar calêndulas desidratadas ou calêndulas em floração, nesse caso, conforme o critério de cada um pode ser utilizado. Nesse caso, a gente vai usar um pouco de calêndula desidratada e um pouco de calêndula em flor. Aqui temos uma xícara de calêndula. e aguardamos a fritura das pétalas. O objetivo da nossa pomada é ser uma pomada para ser utilizada em uso externo, ou seja, em feridas, em machucaduras, em algum corte que a pessoa tenha, inclusive, pode ser utilizado também em animais. Logo após a fritura, então, a gente faz o procedimento de coagem. Após coarmos, vamos adicionar uma colher de cera de abelha ralada. A cera de abelha vai dar uma consistência mais firme para a nossa pomada. Então, adicionamos uma colher de própolis para potencializarmos a nossa pomada, né? Que o própolis também tem suas propriedades medicinais para a nossa pele. Incorporamos bem, tanto a cera de abelha quanto o própolis. E logo após, poderemos já colocar em embalagens apropriadas para a utilização da pomada. Essa pomada pode ser conservada na geladeira por até seis meses. e além de todos os usos que foram falados para inflamações de pele, ela é muito recomendada e comprovada sua eficácia para rachaduras. é muito importante também colocarmos uma identificação nas embalagens e também a data do preparo, né? Porque muitas vezes a gente se perde nos dias, né? Então, a durabilidade dela é apenas por seis meses ou até um pouquinho mais. quando a nossa pomada esfriar, ela vai solidificar e ficará mais apropriada para o uso da nossa pele. Para mais informações sobre o uso da calêndula e de mais plantas bioativas, procure o escritório da Emater do seu município. Se você se interessou pelo tema, participe da Expo Direto Potrijal em Nome Toque, que acontecerá de seis a dez de março e visite o Espaço do Horto de Plantas Bioativas da Emater. Olá! Hoje, vamos conhecer um pouco mais das propriedades da lavanda? Eu vou falar um pouquinho das principais características da lavanda. Ela é um suburbusto ereto perene. A coloração das suas folhas são verdes e cinzentadas. A principal característica das flores são da cor lilás. A propagação da espécie pode ser feita tanto com sementes como por estacas. Ela é natural da Europa e vem sendo cultivada em vários países de clima temperado. No Brasil, ela se desenvolve bem na região do sul em questão de clima e também em locais de maior altitude. E a espécie mais bem adaptada ao nosso clima é a lavântula dentata. A lavântula dentata possui princípios ativos ativos como o linéol, cineol e também a feixona que traz presente como características bactericidas e antifúngicas especialmente para problemas de acne, dermatitis, também para erupções da pele como cicatrizante e também para queimaduras de sol e repelentes de incertos. Também possui o seu óleo essencial a cânfora que traz a refrescância e descongestionância para o sistema respiratório. Aqui nós temos o óleo essencial produzido pelas lavandas colhidas no nosso horto de plantas bioativas em Metop. Esse óleo essencial ele pode ser utilizado para aromatizar os ambientes nos aromatizadores também pode ser utilizado misturado em cremes ou em outros veículos como outros óleos para ser utilizado na pele e também ele pode ser utilizado nos difusores de ambiente para aromatizar. Além do óleo essencial nós temos o hidrolato de lavandas que é resultado da destilação esse pode ser utilizado puro nos ambientes ou utilizado na pele para também tonificar embelezar regenerar a pele utilizado também na indústria de cosméticos e de limpeza. A lavanda também pode ser usada como uma planta de ajardinamento para embelezar os aledores ruas praças e na sua propriedade. Ela é uma planta que aceita muito bem a poda inclusive é um manejo que tem que ser feito todo ano para que ela possa produzir mais flores e também recuperar a sua energia a sua vitalidade. Ela é muito atrativa de insetos principalmente as abelhas tanto as abelhas da espécie Acris como as abelhas sem ferão. Se tu gostou das informações que nós apresentamos aqui e quer buscar mais informações sobre a lavanda e outras plantas visite o nosso espaço das plantas bioativas na Expo Direto Cotrijal que acontecerá do dia 6 ao dia 10 de março de 2023. No próximo bloco o Cozinha Show da E-Materna Expo Direto apresenta geleias e chimias diversidade e sabor não perca. Música 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 Na Cozinha Show da E-Materna Expo Direto esse ano o tema apresentado é geleias e chimias diversidade e sabor o preparo dessas receitas é uma tradição que passa por várias gerações é também uma alternativa econômica de agregação de valor e renda assim é possível evitar o desperdício de alimentos quando há excedente de produção na época da safra ou quando o produto possui partes danificadas e não pode ser comercializado além disso permite que as frutas e hortaliças sejam aproveitadas de forma integral com a utilização de partes que seriam descartadas vamos ver então algumas receitas apresentadas pela E-Mater na Cozinha Show da Expo Direto 2023 confira Olá eu sou a extensionista Denise Weber Godinho do escritório municipal da E-Mater de Cochilha hoje vou ensinar a geleia de pimenta os ingredientes vão ser duas maçãs médias ralada e sem a casca meia xícara de suco de laranja duas pimentas dedo de moça sem as sementes e picada bem fininha e também uma xícara de açúcar vamos colocar então em uma panela a uma xícara de açúcar em seguida vamos colocar meia xícara de suco de laranja e levar ao fogo baixo até dissolver o açúcar no suco de laranja em seguida vamos acrescentar as maçãs raladas e a pimenta dedo de moça duas pimentas picadas sem a semente bem fininha continuando a mexer o ponto vai ser quando nós observarmos o fundo da panela o ponto dessa geleia de pimenta esse então é o ponto da nossa geleia de pimenta ela está pronta então quando aparece o fundo da panela essa então é a geleia de pimenta pronta e que podemos armazenar na geladeira em torno de 30 dias a geleia de pimenta então ela pode acompanhar especialmente carnes espero que vocês tenham gostado e aproveitem essa receita da geleia de pimenta olá sou Simara Lovisão do escritório da matéria municipal de Camargo e hoje estou aqui para ensinar para vocês uma deliciosa geleia de maracujás para esta receita nós vamos utilizar maracujás a casca e a polpa da fruta açúcar e suco de limão para iniciar esta receita levaremos ao fogo numa panela com água as cascas dos quatro maracujás adicionaremos a água e levaremos ao fogo até que a polpa da casca do maracujá esteja macia cobrimos as cascas de maracujá com água e deixamos ferver até amaciar aqui então nós temos as cascas dos quatro maracujás cozidos nós iremos retirar a parte branca da casca do maracujá esta parte da casca é rica em pectina ela ajudará a dar o ponto a nossa geleia depois de retirada toda a polpa da casca levaremos esta polpa ao liquidificador e vamos bater depois de bem batida a entrecasca do maracujá vamos medir para verificar a proporção de açúcar que iremos colocar na nossa geleia temos aqui então duas xícaras de polpa de entrecasca do maracujá para esta quantidade de polpa iremos usar uma xícara de açúcar você deve adequar na sua receita a proporção de duas xícaras de polpa para uma de açúcar agora levaremos para uma panela de fundo grosso a polpa da entrecasca do maracujá o açúcar a polpa de quatro maracujás e o suco de meio limão misturamos e levaremos ao fogo esta é a nossa geleia pronta lembrando que se você gostar de uma geleia mais doce pode adicionar a esta receita meia xícara de açúcar ou a quantidade que seja do seu gosto esta receita faz parte da cozinha show da Ematera Ascar da Expo Direto 2023 que tem por tema geleias e chimias diversidade e sabor olá eu sou Juliane Finato Rezende extensionista rural social da Ematera RS Ascar venho apresentar para vocês hoje a receita de geleia de rosas para elaborarmos então a geleia iniciaremos com a apresentação dos ingredientes que é usaremos duas xícaras de água duas xícaras de açúcar uma xícara de rosas pétalas de rosas higienizadas e o suco de um limão o nosso modo de preparo então inicialmente vamos usar a água na panela vamos colocar as duas xícaras de água na panela e as pétalas de rosas levaremos ao fogo até levantar a fervura então após uns 3 a 5 minutos de fervura a gente coa o caldo das pétalas de rosas e leva ao fogo com o açúcar e o limão após 14 15 minutos de fervura a gente já pode ver que está no ponto já podemos desligar e deixar então ela esfriar para ficar no ponto então aqui está a nossa geleia depois de de pronta a gente a condiciona em vidros esterilizados por até 3 meses e esta receita ela foi enviada pela produtora Miracy Ferro lá do município de São Domingos do Sul lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube acesse youtube.com barra emateria rs e olha só que legal essas curiosidades do mundo rural no final de janeiro uma vaca holandesa pariu trigêmeos sendo dois machos e uma fêmea na localidade de Padre Eterno Ilges em Santa Maria do Herval o caso raro ocorreu na propriedade de Remígio Frank que há 14 anos trabalha com vacas leiteiras junto com a esposa Márcia Andréa e o filho David Henrique a família é assistida da Emater Ascar e um ninho tamanho família e peculiar foi registrado pelo extensionista da Emater Ascar Leonardo Guimarães em Ibirapuitã na fronteira oeste do estado o ninho continha 29 ovos e uma inusitada surpresa os ovos são de emas aves típicas do Pampa que são consideradas as maiores aves das Américas o ninho foi encontrado em um local onde são coletadas sementes nativas para o projeto que tenta recuperar áreas de campo degradadas pela espécie invasora Capinhanone comum onde ainda tem vegetação nativa o ninho encontrado reforça a importância das ações de proteção e mais um fato curioso em Machadinho aqui no Rio Grande do Sul o agricultor Gelso Rafanin colheu uma abóbora com nada menos que 45 quilos e 600 segundo ele a irrigação foi o fator preponderante para o resultado o registro foi feito pelos extensionistas rurais Bruno Menegucci e Edgar João Copatti e se você tem alguma curiosidade do meio rural e quer compartilhar com a gente pode enviar através do nosso WhatsApp 519-9640-5397 pode enviar comentários também através do Youtube pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t.br E você percebeu algo diferente aqui no nosso cenário? Hoje estreamos os novos painéis do nosso cenário com fotos do fotógrafo Rogério Fernandes e também dos jornalistas e extensionistas da Emater Ascar Gaúcha a arte é das colegas Mirce Helena Santin e Andréia Calistro e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal Tchau pessoal Legenda Adriana Zanotto